O segundo tipo de câncer mais comum entre os homens é o de próstata. Estimativas apontam que essa seja a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve tumores malignos. A previsão é de 65 mil novos casos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer. Essa é a realidade que Novembro Azul busca mudar. O objetivo é ampliar a consciência sobre a importância do diagnóstico precoce para que a doença seja descoberta quando há chances de tratamento. Em muitos casos, não tem como você evitar, às vezes, que o indivíduo terá um câncer de próstata. A questão, por exemplo, herança familiar, genética, é muito importante. Então ele vai acabar desenvolvendo essa patologia. Entretanto, se ele fizer exames rotineiros uma vez ao ano, e como que a gente recomenda isso? A gente recomenda isso a partir para todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, e a partir dos 45 anos de idade para os homens que têm fatores de risco, que a gente chama. Então se eles fizerem esses exames precoces, avaliações rotineiras, uma vez ao ano, ele pode fazer o diagnóstico precoce da patologia. Fazendo o diagnóstico precoce, ele vai poder tratar. Durante todo o mês de novembro, várias ações serão realizadas no mundo todo para ampliar a consciência da população masculina sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. A única forma de garantir a cura da doença é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, quando a gente fala em números gerais de câncer de próstata, dos cânceres de próstata diagnosticados precocemente, aproximadamente 90% deles podem ser curados. Veja que é um índice muito importante. Mas se o diagnóstico for precoce, entendeu? Então se você não fizer o diagnóstico precoce, esses índices de cura vão cair, independente, às vezes, da forma de tratamento. Então por isso que a gente insiste tanto nisso. Depois de muito tempo sem ir a consultas de rotina e de cuidar da própria saúde, seu girley levou um susto ao descobrir um câncer de próstata. Hoje ele está bem e aprendeu uma lição com tudo o que passou. A saúde não pode ser deixada de lado. O meu afiramento para todos os homens é que leva isso a sério, porque o câncer é muito terrível. Eu vi, assisti, conheci dos meus que morreram com o exame disso, tomando não sei o quê, e foi muito tarde tentar e não dava mais tempo. Então me tiveram mortes por causa disso. E conheci outros que fizeram a retirada da próstata em tempo e que estão bem, como eu também estou bem. Estou ótimo assim. Eu acho que a vida tem outros valores a ser considerado. Não é só essa questão de a próstata ser uma coisa assim que você parece que se perdeu e o mundo se acabou. O mundo se acabou. Estou aqui, estou vivendo. Agora estou aposentado, estudando, por alternativa, queria estudar. E eu estou muito feliz de ter vencido. Eu costumo dizer que quando você tem informação sobre alguma coisa, você perde o medo, você perde o tabu. Então o importante é você ter informação. Então a gente poder passar isso para a população e falar sobre isso é que é muito importante. Porque às vezes a gente tem que até puxar um pouquinho o homem, como tem essa situação, de quase então dizer, olha, o senhor não está cuidando só da sua saúde, a saúde da sua família. Porque o homem, às vezes, ele pode... A família dele, ele tem esposa, filhos, netos. Então é um bem-estar de todos. E aí E aí